Mãe Doce é pronunciar teu nome É poder te chamar de mãe Maria, minha mãe O teu terno coração É o meu refúgio És presença suave Que dissipa o impeto das tentações Mãe augusta e protetora Que nenhum ataque do maligno Me faça sucumbir Nem aos que amo Expulsa o mal Afugenta o espírito divisor Que ele seja derrotado Em tua presença Vem, Mãe Me socorrer Em teu mando me envolver Em tua sombra me abrigar Obrigar em teu coração Me guardar Me guardar Me guardar Vem, Mãe Me socorrer Em teu mando me envolver Em tua sombra me abrigar Em teu coração me guardar Sou filho e propriedade tua És meu auxílio És meu auxílio nas batalhas Mesmo nas escuras noites Aclamar teu nome Tudo se torna doce Sou filho e propriedade tua És meu auxílio e propriedade tua És meu auxílio nas batalhas Maria, Maria, Maria Venha ao mal Me socorrer Em teu mando me envolver Em tua sombra me abrigar Em teu coração me guardar Me guardar Me guardar Me socorrer Em teu coração Me envolver Me envolver Me envolver Me envolver Me abrigar Me abrigar Em teu coração Me guardar Me guardar Me guardar Home I'm Cuesta Me Me agen Me